Bora, bora que o negócio aqui não para. É lançamento toda hora. É lançamento de importado, é lançamento de nacional. E eu aqui como fico? Enlouquecendo. Enlouquecendo, gente, porque eu tenho que dar conta. Tenho que comprar os lançamentos, tenho que testar, gravar as minhas resenhas pra alertar você aí do outro lado se vale a pena ou se não vale a pena. Mas eu fico aqui super feliz porque tem lançamentos que valem muito a pena e que eu fico satisfeito em testar, ver que é bom e trazer como dica aqui no canal. Então hoje tem resenha de lançamento 100% nacional. Então não esqueça de que? De cravar seu dedo no joinha, de compartilhar esse vídeo e lógico que eu vou te convidar a me seguir no Instagram. Então aqui embaixo no box de informações desse vídeo estará no meu Instagram. Vão lá me seguir que lá eu posto o meu cotidiano. Falo dos nossos perfumes maravilhosos e você me ajuda a criar conteúdo aqui para o canal. Criar conteúdo? Mas como? Porque eu crio enquetes e você responde essas enquetes. Então quando você responde, você automaticamente está me ajudando a criar conteúdo aqui para o canal. Então estou esperando vocês lá, hein? Vão fazer parte da família que cresce todos os dias. Estará aqui no box de informações desse vídeo. Então gente, vamos lá que hoje eu estou feliz com esse lançamento. Ele não é aquela uau, o supra sumo, mas é um bom perfume. Precisa reaplicar? Precisa! Mas o tempo de fixação dele até que é ok na pele. Mas primeiro eu vou falar as notas. Logo em seguida vou mostrar o belíssimo frasco e vou falar para vocês o que se destacou na minha pele. Tá bom? Então vamos lá. Na saída, gente, ele tem frutas vermelhas, tem bergamota e tem grapefruit. No coração ele tem flor de cerejeira, tem sândalo e tem tuberosa. E no fundo ele tem caramelo, fava tonka, baunilha e âmbar. Já viram que o bichinho veio com uma base bem adocicada, numa mistura de âmbar, baunilha, fava tonka e caramelo. Mas será que ele é tudo isso doce mesmo? Vocês vão saber no decorrer dessa resenha. Porque hoje quem está na berlinda é o lindinho da Jequiti Larissa Manoela. Esse daqui que vem escrito na caixa, gente, aqui nova fórmula. Enfim. Então, ó, uma caixa bem simples, tá? Mas o frasco do perfume tá lindo. Eu achei lindo. Quando eu vi esse lançamento, gente, da Larissa Manoela pela Jequiti, eu disse, gente, que frasco bonito. A dona Jequiti tá caprichando nesses últimos frascos desses lançamentos, né? Uns frascos bem bonitos. Olha esse daqui como é. A gente olha aqui e pensa que é tipo um adesivado. Mas ele não é adesivado, gente. Ele é mesmo no frasco do perfume. Tá bem bonita essa embalagem da Larissa Manoela. Bem bonita mesmo. E ele é um perfume de 100ml. E ele é uma colônia. Mas, gente, assim, quando eu tirei a tampa e borrifei na pele, eu fiquei espantado. Porque ele tem uma saída cítrica com nuances herbais e amarga. Eu disse, gente, que saída diferente. Gostei porque eu imaginava com pestinha, né? Mas não tem uma saída cítrica com nuances herbais e um toque amargo. E por quê? Porque eu sinto muito na saída dele o grapefruit. E o grapefruit é uma flor, ó, é uma fruta cítrica irmã da laranja, da tangerina, enfim. Que tem um miolo, ou seja, aquela parte carnuda num tom avermelhado, rosado. Porém, ela é uma fruta amarga. Cítrica e amarga. Então você sente muito a saída, pelo menos eu senti na minha pele, de grapefruit. Com o passar da evolução, eu vou sentindo um toque de sândalo que me remete a algo amadeirado, mas ao mesmo tempo eu sinto uma cremosidade floral que é por conta da tuberosa. Então, gente, Larissa Manoela, que já está se tornando uma mulher, não poderia ter um perfume muito infanto. Então eu me surpreendi com essa mistura, que é uma saída cítrica com nuances verdes e um toque amargo por conta da grapefruit. que se entrelaça com algo amadeirado por conta do sândalo, mas ao mesmo tempo é cremoso e floral por conta da tuberosa. E ele fica docinho na pele, gente, com essa base de tonca, de baunilha, de caramelo e de âmbar. Na minha pele não fica extremamente doce. Ele fica com nuances adocicados muito sutis. E acredito eu que seja por conta do caramelo, que na minha pele esse caramelo, tem aquele cheiro de caramelo, gente, que não chegou no ponto. Sabe quando você coloca açúcar para ferver, para virar caramelo? Parece que aquele caramelo não chega no ponto, naquele ponto de dar para enrolar, ficar meio duro. Então não fica, parece que o caramelo não chegou no ponto. Então ele tem doçura, mas não é excessiva. É uma doçura confortável. Porque quem me acompanha aqui no canal sabe que eu não sou fã de perfume doce melado. e nesse caso a doçura dele é muito confortável. Então Larissa Manuela pela Jequiti é um perfume que tem um toque amargo, cítrico, herbal, amadeirado, floral cremoso e levemente adocicado. É um perfume diferente e gostoso. O tempo dele de fixação na minha pele foi em torno de quatro horas. e a projeção dele é em torno de trinta a quarenta minutos e depois ele fica rente à pele. Precisa reaplicar? Precisa. Mas eu gostei da proposta do perfume. Ele é um perfume diferente, é um perfume bem gostoso e que eu gostei bastante. Gente, me surpreendi. Gostei da embalagem, gostei do cheirinho e precisa reaplicar? Precisa. Mas ele é um perfume muito gostoso. Muito, olha. Tô chocado. Ai, que delícia. Então, é isso. Minha resenha do Larissa Manoela pela GQT. Eu espero que você aí do outro lado tenha curtido saber a minha opinião desse perfume. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.